Se você for embora, vou fingir não ver Nem fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby, não me entarrar Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade é que me ilude Só pensava em ficar do seu lado Você se lembra Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Você se lembrou Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Você se lembra Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Uh, baby, baby, nada Uh, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, nada Um, baby, nada Tchau, tchau.